Oi gente, tudo bem? Eu vou dar uma dica pra vocês muito bacana que vai começar na verdade no dia 28 de agosto e vai até o dia 10 de setembro que é o Festival de Cinema Italiano. Eu já falei pra vocês do Festival Varilux que esse ano foi totalmente online, eu vi que vocês adoraram o vídeo mas eu tive que responder muitas perguntas de vocês sobre como assistir, como é que eu entro e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa introdução aqui comigo, mas eu vou mostrar pra vocês no meu computador como é que vocês entram. Eu não vou ter mais, deixar o link na caixa de descrição, que é essa caixinha que fica logo aqui embaixo, gente. Logo embaixo do vídeo tem, abaixo do vídeo, tem todas as informações sobre o festival, né, sobre como acessar, vou deixar o link ali. Mas fora isso, vou mostrar pra vocês os filmes que estarão disponíveis, que são 20 filmes muito legais, eu já assisti alguns, eu vou mostrar pra vocês quais que eu já assisti. E também vocês vão poder ver como acessar através do Look, que é a mesma plataforma que a gente usou pro Festival Varilux. Você lembra? Então tá, então fica aí, aguenta que eu mostro pra você, agorinha. Esse aqui é o site, gente, do cinema italiano, que eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Quando vocês entrarem nele, vocês vão, vamos lá, até lá embaixo, tá vendo? Vai ter aqui todos os filmes, percursos e vai ter filmes inéditos, beleza. O Look é a plataforma que você vai acessar. E aqui, ó, tem como assistir os filmes na Look. Aqui quando você clicar vai ter o tutorial, já vou lá, vamos só falar dos filmes antes, que são esses filmes aqui, lista de filmes. Esse filme aqui eu não assisti, cara, eu fiquei com muita vontade de assistir. Aqui, ó, quando você clica, vem a sinopse. Olha que maneiro, ele é com o Ricardo Scaramartio, ai meu Deus, que é um ator que eu já falei sobre vários filmes dele. Esse filme é de 2019 e conta a história da família da Fiat, sim, nos carros Fiat, olha que bacana. Chama o Sonho de uma Família. Esse eu ainda não assisti, ó, então vou mostrar aqui, assim. Esse aqui, Martin Eden, conta a história de um escritor. Ele é do Pietro Marcello. Martin Eden é um jovem escritor de baixa renda que entra em conflito com a burguesia. Apaixonado, tenta publicar uma obra de sucesso, questiona o mercado literário, a sociedade e a si mesmo. A adaptação da novela de Jack London recebeu o prêmio de melhor ator para o talentoso Luca Marinelli. No mais recente Festival de Veneza. Vocês também tem que olhar aqui, ó, quando é que estreia, tá vendo? A partir de 28 de agosto. Vocês também tem acesso aqui nesse linkzinho pro trailer. Esse aqui eu também não assisti, a maioria não assisti. Nápoles Velada. De Ferzan Oster... É do Ferzan Osterpec! Eu não acredito! Ai, que dia que é? Já vou assistir, gente. Ele é o cara que fez Istambul Vermelho. Que eu amo, que eu já falei pra vocês aqui. E ele mora na Itália, né? Mas ele é turco. E caramba! O mistério abala a existência de Adriana, arrojada, um amor imprevisto e um delito violento. Um filme ambicioso, visório, motivamente barroco, que devolve de maneira eficaz a incandescência da paixão com uma cidade tão emblemática que acompanha a narrativa como se fosse ela própria, uma das protagonistas. Ai, gente, eu amei. Eu já vou assistir esse aqui com certeza. Ó, só pra vocês verem aqui o... Esse aqui é Fortunata, de Sérgio Scatellito, com Jasmine Drink, Estefana Acorte, Alessandro Borg e Eduardo Peste. Fortunata tem uma vida atormentada, uma filha de oito anos, um casamento fracassado, cabelera domicílio, vive nos subúrbios e atravessa a cidade diariamente pra tratar do cabelo de senhoras burguesas. Um hino poético à fúria de viver. Ó, também dia 28. Esse aqui, Os Mosquiteiros e o Rei. Eu ainda não assisti também. Esse aqui, Bendita Loucura, também vai estrear Cadê o Dia. Filme inédito. Ó, esse aqui nunca passou. Ou seja, esses todos passaram no cinema. Esse aqui não passou. Tá? Que é do Carlo Verdone. Aí tem aqui Como Peixe Fora d'Água. Também é inédito. Não sei. Vamos ver. Vamos descer aqui pra ver pra vocês. Um Peixe Fora d'Água. Não, não é inédito. Uma hora e 38. Um filme de 2017. Esse aqui eu vi e tem crítica pra vocês. E agora a mamãe saiu de férias. Então vocês podem ver. Aqui, ó. Vou deixar. É bem legalzinho esse filme. Ó. Aqui disponível 24 horas. Gata Cinderela. Ó. A partir do dia 5 de setembro às 18 horas. Esse aqui, ó. É com Ricardo Scarmatio. E é o remake de Um Contratempo. Aquele espanhol que a gente adora. Que passa no Netflix. Que tem até aqui. Que vocês amam também. Aqui tem Nico 1988. Uma questão pessoal. Ó. Aqui tem Desafio de um Campeão. A passagem. Ó. Vocês vão clicando por cima. E vão vendo os filmes que tem. Os que eu assisti. Eu assisti poucos. Ó. Como eu disse. O Rei de Roma é muito legal. Tem uma mensagem muito, muito legal. É com Marco Gialini, Marcello Fonte e Elie Germain. Eu gostei. O Marcello Fonte foi o que eu tirei foto até no Festival do Rio. Gente. Esse filme é muito legal. Vou deixar também o link aqui embaixo. Dos que eu já falei. A Vida em Família. É um drama também bem interessante. Gente. Esse aqui, ó. A Vida em Família. Também recomendo. Também falei dele aqui no canal. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Pra vocês verem. Esse já é um drama com irmãos. O Aprendizado eu não vi. É um documentário. Um garoto de 14 anos. Começa a estudar em uma renomada escola de Catherine. Conhecida por seus métodos rígidos. Selfie. Esse aqui também é um documentário. Gente. Tem muito filme bom. Então, assim. Eu pretendo ver. Esse aqui, com certeza. É o meu primeirão que eu quero ver. Mas eu quero muito ver esse aqui também. Eu vou acabar vendo todos, né? Me conhece. Aqui, ó. E aqui, ó. Você clica e vai pro tutorial. Ó. Tá vendo? Vai abrir já aqui o tutorial. Pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Como que... Ó. Desculpa que eu deixei pausar. Desculpa que eu deixei pausar. Só tirar o som aqui pra não... Aqui você vai, ó. Vai passar. Vai clicar e aprender aqui como acessar no look. Mas é mais ou menos, ó. Mesma coisa, gente. Da outra vez que vocês fizeram. Então, é super fácil. Você tem aí 20 filmes italianos pra assistir de graça nas datas aqui indicadas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se vocês gostaram. Não esquece de se inscrever no canal. E vamos aí assistir muito filme italiano. Que é um cinema que eu amo. E tenho certeza que vocês também. E aí, ó. E aí, ó.